FOLO ME NA GARBA KIKI Você é a tira, eu já não sou a mira Eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra Já vai partir o trem, nossa festa de aromba Você vende a R9, de G3 a gente zomba FOLO ME NA GARBA KIKI 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 Eu vou pegar e eu vou matar o KIKI FOLO ME NA GARBA KIKI FOLO ME NA GARBA KIKI FOLO ME NA GARBA KIKI Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau